Olá! Galerita! Galerita! Galerinha quer dizer Eu tô no jogo 3D Aqui Eu tô com a roupa do Deadpool 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 Gente eu vou ler um vídeo Pra ganhar mais moedas Tá analisando a menina pra ver como ela vai ser adulta Virou adulta Virou idosa Ficou muito feio Agora vamos ver o menino Agora ficou adulto Ah, não ficou tão feio assim Ficou do mesmo jeito de adulto Gente, eu tô com a roupa do Deadpool Deadpool Olha as dancinhas que eu comprei Olha a minha primeira dancinha Eu rebolo Na segunda E olha isso daqui Faça um dab Então galerinha, vamos começar a fase Como tem as pessoas Tem o Homem-Aranha Oi, Homem-Aranha Salve Vem Homem-Aranha comigo Homem-Aranha, meu irmão Por favor Homem-Aranha 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 Galera, eu consegui Mais o meu irmão Mirena Mas ele acabou de cair Ele tá vindo E vai com outra pessoa Cada hora, gente, eu ganho mais moedas Ui, eu ainda tô no mesmo lugar E pum Vem Ah, Safadex O Safadex Foi pro Beleléu Consegui, gente, galera Gente, no filme de julho Não perca o filme que tem o Deadpool Bom, eu tô com o Deadpool porque eu sou fã do Deadpool E o Deadpool é muito ósculo Gente, eu tenho dois meu vermelinhos Gente, eu tô indo e pã Consegui ver o pessoal Pessoal, eu tô aqui vendo esse negócio aqui Eu não tenho nem esse tanto de moeda Dá pra comprar o meu gulho Gente, olha o gulho Olha o fai tanto Parece moeda de pú Comprar uma de cada vez Trinta reais Trinta reais Trinta reais Dinta reais Dinta reais Toda a máquina vai levantar E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá abrindo esse número aqui, já acabou. Não é, não acabou ainda, não é. Agora eu vou para a segunda, que é a de 2 e vamos logo, que eu sou muito fora sério, né, gente. E aí, gente. Deu um negócio de reclamação, mas eu não quero. O magrelo, gente, tá aqui. O magrelo, sai magrelo, não quero ficar perto de um magrelo, ele é um magro. Ele é um alergia de magro para mim, alergia de magro. Ai, o magrelo, meu Deus. O magrelo, meu pai. Mas ele é gordo do mesmo jeito, porque ele é gorducho, que nem a Mônica. Perdeu o trouxado joguinho, perdeu o trouxinha do joguinho. Perdeu, bicho. O amarelo que é magrelo, cagou, meu peteleco. O magrelo que foi no verro, cagou no magrelo. O magrelo apanhou, caiu no cocô. Mãe, mãe, magrelo. Ô, magrelo, ô, magrelo, ô, magrelo. O magrelo é o magrelo, ele é o magrelo. Mãe, 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 mãe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ahoyuni, 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 ahoyuni. Ahoyuni, 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 ahoyuni. Ahoyuni, ahoyuni. Ahoyuni, 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 ahoyuni. Não, não, não. Gente, eu tô vendo propagandas pra minha ganha muito dinheiro. Que nem esse propaganda... Que nem o que eu tô jogando mas já não tô jogando esse. É uma propaganda. Eu tô vendo aqui, tô vendo a propaganda pra mim ganhar dinheiro no jogo. Pra isso que serve a propaganda. Gente, eu ganhei mais dinheiro, eu vou ganhar mais ainda, que eu já sei que eu quero ver. Todo mundo chover aqui, pronto, ó o Godinho. Eu preciso mais, eu dei de pôde, foi nada, 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 foi nada. Gente, vocês viram o que ele faz? Sim, o Jumi tem seu rap. O homem tem catarro e rap. E rap, que caga no zap. E faz xixata, ó. Xa, caraca, ó. Os dois morriam, os dois morriam. Mãe, eu posso jogar Free Friday? Mas por que? Já tá instalado no meu celular. Mãe, eu posso jogar? Mãe, eu vou acordar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.